Bom, vamos dar sequência aqui no Ver Mais para entrar no ritmo do fim de semana. Estou aqui com convidados para a live especiais, os músicos Ederson Borges do Nascimento e também o Tiago Berlato. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Muito obrigado, boa tarde Mônica, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, muita gente já conhece eles aqui na cidade, tocam bastante na noite. E como é que estão as apresentações ultimamente? Tocando bastante? Tocando bastante, né? Eu e o Tiago hoje, exclusivamente, é a primeira vez que a gente toca junto, mas já somos amigos de longa data, ele também se apresenta no cenário musical na noite, fazendo freelancer, enfim, para vários artistas, vários cantores, né? E eu, graças a Deus, a gente não pode reclamar, está sempre tocando bastante aí, estou desde quarta já na estrada aí, tem que só agradecer mesmo os lugares que acompanham o nosso trabalho e que nos chamam. Ou seja, gente, apresentação inédita aqui no estúdio do Ver Mais hoje. Tiago, mas você canta também ou só toca? Como é que é? Não, só toca. Só toca? Não arrisca uma vozinha em nada? Nem para acompanhar a segunda voz? Um pouquinho, um pouquinho. Vamos lá com música, então? Qual que vai ser agora, né? Eu vou fazer uma canção do Tim Maia, né? O grande Tim Maia foi um dos grandes nomes da MPB, né? Morreu em 1998, mas ainda continua, deixou um grande legado que são as suas músicas, né? Vai continuar por muitos anos, né? Por muitos anos, com certeza. Vamos lá, então. Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recípes lá de cima Me avisam dos feridos chegarem Angrados, Reis e Ipanema Iracema e Itamaracá Porto Seguro e São Vicente Braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri dor dos sete mares Navegar, pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri dor dos sete mares Navegar, eu quero ir Uma lua me ilumina Com a clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Boa viagem em Vatuba Duas Marias, Leme e Guarujá Praia vermelha, Ilha Bela Braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri dor dos sete mares Navegar, eu quero ir É isso aí Aí gente, muito bom Quem sabe faz ao vivo É assim mesmo, né? Deixa eu perguntar pra vocês agora Além da música Vocês são bons com truques de mágica Apresentações de circo também ou não? Não, não Não, nesse lado não Bom, o pessoal aí de casa se lembra Que nessa semana a gente desafiou O apresentador Ederson Morez Pra apresentar na semana que vem Um número especial de circo aqui no Vermais, gente E me parece que essa semana Ele já andou se preparando Já andou treinando bastante A gente vai acompanhar agora Dá uma olhadinha Oi, cara O dia menos do Vermais Olha, eu tô aqui nas alturas No pêndulo do circo dinâmico Ensaiando Você me desafiou E eu vim aqui pra dar aquela treinadinha Eu tô com um pouco de medo Aqui nas alturas Tendo que aprender com o pessoal Aqui do circo dinâmico Mas na próxima semana Você vai conferir Será que eu consegui completar esse desafio? Ou será que eu vou apresentar Outra mágica Na nossa programação Na próxima semana Outra mágica Tram um cheiro Mata o varejo nesse saco Adelou o meu pé Descone Lucrez Lá Um Dois Três Hey Perfeito Sensacional Sensacional, gente Muito bom Ederson Bom, deu pra perceber Que ensaiando ele já tá Agora se ele vai fazer Realmente bonito Aqui no palco A gente vai descobrir Na segunda-feira Você não pode perder Agora esse lance com as facas Aí parece difícil, né? Será que ele vai conseguir Cumprir alguma das provas? A gente não sabe qual Ele vai fazer aqui ainda Vamos com mais música, gente? Vamos fazer mais uma Então Essa aqui é um clássico Meu Erro, né? Música muito conhecida Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu nem quero dizer Nem quero acreditar Que vai ser diferente E tudo mudou Você diz não saber O que ouvi de errado E o meu erro foi crer E estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia em seu nome Não me abandone Não me abandone Já mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que ouvi de errado E o meu erro foi crer E estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Aí vai Muito bem, gente Infelizmente nosso tempo está encerrando Aqui nessa sexta-feira do Vermais Rapidinho tem apresentação no fim de semana, né? Com certeza Onde vai ser? Eu vou tocar sábado no Divino Sabor Aqui em Chancherê, um restaurante, né? E queria agradecer pelo convite A gente poder mostrar nosso trabalho Que é sempre muito importante, né? Ajuda na mídia aí O Vermais está de portas abertas para vocês E o pessoal de casa está no convite Para acompanhar a apresentação completa deles No fim de semana, então Tiago Ederson, obrigada pela participação Obrigado a vocês Para você aí de casa também Um ótimo fim de semana Uma ótima tarde de sexta-feira A gente volta a se encontrar na segunda-feira A partir da 1h20 da tarde Um beijo grande e até lá Não me abandone jamais Jamais